Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, primeiro vídeo do ano. Gente, esse vídeo é a segunda parte, a parte 2 do vídeo que eu gravei no ano passado, né, digamos assim, que eu reuni algumas ideias, algumas inspirações de imóveis funcionais, dicas para espaços pequenos, para ambientes menores, que vocês adoram. Então confere aqui que eu vou deixar para vocês a parte 1 desse vídeo e essa segunda parte que espero que vocês gostem, que vocês aproveitem também. Bora lá conferir! Nessa primeira ideia, o que eu queria mostrar para vocês, gente, aí na verdade era uma varanda, né, com a parte de churrasqueira, onde tinha ali um espaçozinho gourmet. Mas a ideia dessa mesa que eu gostei, tá, é uma mesa que você pode transformar, olha. Ela tem a rodinha que você traz aí para frente, tem uma bancada, coloca os banquinhos aí e você tem um espaço a mais para refeições, né, um espaço mais de apoio. Então, essa é uma ideia que eu gostei muito e queria mostrar aqui para vocês. Olha, super prático, tem a rodinha de um dos lados para você guardar. Na próxima ideia, gente, é utilizar a parte de baixo da cama com nichos para você colocar decorações, um LED, é um espaço a mais ali para você colocar algumas decorações e deixar as coisas expostas. Gente, essa próxima ideia é uma cozinha. Olha, todos os cantinhos foram aproveitados. Esse apartamento fez muito sucesso aqui. Essa bancada, ela era em L, né, na verdade U, fazia um U, né. E vocês veem que foi aproveitado o espaço até lá o final com aquele armáriozinho. Aí, nessa parte do armário, gente, é onde tinha o escorredor, né, e algumas prateleiras para guardar louças. Então, uma ideia super prática, né, tem a bandejinha embaixo para não escorrer a água, não estragar o armário nem nada, para você não deixar de ter um escorredor e ele ficar assim, escondidinho dentro do armário, né, e nas partes de cima você ainda tem, você ainda consegue organizar suas louças, suas coisas. Então, amei, gente, esse apartamento era lindo, tinha muitas ideias. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vocês veem que aí já tem, né, a bancada da cozinha, né, que é integrada ali com a sala, mas tem uma bancadinha para refeições rápidas. Para quem não tem todo o espaço, essa já poderia ser o espaço da mesa de jantar. Mas aí, no caso, tinha ainda uma mesa de jantar na varanda. Mas se você não tem, fica aí a opção, né, para você ter a sua mesa de jantar. Esse apartamento do Diego, gente, do Diego e do Gustavo. E a ideia aí que eu queria mostrar para vocês é o gavetão que tem embaixo da pia, né, ali na parte de baixo. Olha que fofo o doguinho, gente. O espaço para guardar vassouras e rodos. Olha que ótima ideia para você não deixar de ter seu espaço. Ali na parte de baixo, gente, um pequeno espaço de gaveta você consegue ir para guardar os rodos e as vassouras. Esse apartamento também era um AP real. Era o apartamento do Sérgio. E aí, gente, dentro desse armário, era onde era a lavanderia dele. Onde é, né, a lavanderia dele. Que tem a máquina de lavar, que vocês estão vendo aí sim. Isso é uma máquina de lavar. E tem o tanque aí. É o tanque que veio da construtora, né. Então, aí ele guarda essa paz quando entra em casa, o lixinho. Aí dentro é que fica também o interfone. Eu estava tentando mostrar para vocês que o interfone fica aí dentro. Você fecha aí a parte de armário e esconde totalmente a lavanderia. A máquina dele, gente, é uma máquina, é uma lave-seca para 2kg, se não me engano. Uma ótima solução para quem mora sozinho, em estúdio, espaços pequenos. E aproveitando, né, a mesa de jantar dele, que aproveitava essa largura aí entre a parede e a bancada que ele tinha. Para fazer a mesa de jantar. Serve até 3 pessoas, né. É uma mesa para refeições, uma mesa de apoio para quando está recebendo visitas. Então, uma ótima ideia, uma ótima solução. Vocês veem que é super discreta a mesa, né. O apoio dela, a base dela, super discreta também. Esse apartamento dele, gente, era todo lindo. Muitas ideias, muitas inspirações que ele mesmo pôs a mão na massa para poder fazer, né. Muitas soluções que ele encontrou, que ele mora num estúdio. Já tem um vídeo completo aqui no canal também. Então, essa foi uma ótima ideia. Todo mundo amou o apartamento do Sérgio. A próxima solução que eu queria compartilhar aqui com vocês é essa ideia para mesa de jantar, gente. É ali a parede onde tem a TV, né. Mas essa bancada, vocês veem que ali por baixo ela é vazada, que os puffs ficam ali por baixo. E essa é a mesa de refeições. Olha, dois lugares. Quando não está utilizando para refeições, é uma bancada de apoio. Fica fazendo parte ali da sala de TV. É uma ótima solução para você não deixar de ter esse espaço. E esse apartamento, gente, era um estúdio também todo integrado. E é bem diferente também. É só para vocês terem uma noção de como que era. Então, olha só. Ele tinha esse sofá, um estilo assim, lanchonete, né. Essa parede com vários nichos, partes fechadas de armário, né. E outras partes abertas para você deixar as coisas expostas e com LED também. Então, você aproveita para guardar as coisas que você não quer deixar à mostra, que são partes de armário. E, gente, olha a mesa. Era uma partezinha a mesa. Então, para vocês terem uma noção de como que era. Você tem o sofá e tem a mesa ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí com algumas dicas, algumas ideias, né, gente. Que eu sei que tem muita gente que precisa de inspirações, de otimizar ambientes menores, apartamentos pequenos. E vocês gostaram muito e me pediram para reunir mais ideias assim. Então, fica ligadinho aqui no canal, que tem muito vídeo legal vindo por aí. Não esquece de avaliar o vídeo também. E se inscrever, né, gente, aqui no canal, que a maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos não são inscritas. Então, se inscreve para você receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Então, é isso. Um beijo, gente, para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!